No carrossel do céu que roda eu vou junto a girar Na catapulta do infinito vou me arremessar No meu quintal sentimental Lá onde os sonhos não se perdem nem se podem roubar Lá onde a vida segue o rumo que a gente quer dar Onde não há vilão que possa censurar Eu vou brincar, eu vou correr, eu vou voar Entre as estrelas do universo que iluminam o breu Pra muito além onde ninguém consiga entrar Senão eu no meu quintal sentimental Na sala escura e repleta de histórias no ar Eu vou andar de bicicleta pela beira do olhar Fechar os olhos, ver a vida reprisar Abrir os olhos, escrever o que virá Será que um dia eu vou perder a chave desse lugar? Será que o meu Peter Pan não saberá mais brincar? Se eu o perder, o que vai ser? A criança que existe Os meus sonhos mais secretos Mesmo ao tempo ela existe E eu encontro quando quero Lá onde os sonhos não se perdem nem se podem roubar Lá onde a vida segue o rumo que a gente quer dar Onde não há vilão que possa censurar Eu vou brincar, eu vou correr, eu vou voar Será que um dia eu vou perder a chave desse lugar? Será que o meu Peter Pan não saberá mais brincar? Se eu o perder, o que vai ser? A criança que existe Nos meus sonhos mais secretos Mesmo ao tempo ela existe E eu encontro quando quero E eu encontro depois A criança que existe Obrigado.